Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ai, como é lindo o Natal! Eu sou a Branca de Neve! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou aquele seu velho amigão, Matheus Canella, e hoje estamos aqui para celebrar um... Olha, começaram a fritar churros lá, hein? Desculpa, eu não estava esperando os churros sendo fritos. Olha esse carinho aqui! Isso aqui é tudo cenográfico, olha aqui. Eu acho que eu f***i a ceia, né? E é com muito orgulho que, para o especial de Natal desse ano, eu chamo aqui comigo a primeira convidada da Ceia Muito Louca, que pode ir! A menina Ni! Vou de casa! Vou de casa! Olha, meu amor, cheio de gordura! Nossa, que delícia! Menina, senta aqui, ó! Vou sentar aqui, pode? Senta aí, ficou vontade, meu! Você quer comer a ceia já? Não, obrigada. Então tá bom. Que pode, como é a vida, né? Nós somos muito solitários. Esse banquete inteiro aqui, só para nós dois? Então, conheci você um dia, e a mesma nós já estamos passando o Natal juntos. Ô, solidão! Que tristeza! Eu acho que a gente devia chamar a nossa gangue. Porque pelo buchicho lá no fundo, esses filhos da p*** não pararam de falar um segundo, eu acho que tem mais gente lá! Será que tem mais gente? Te juro! Você acha que eu devo chamar, diretor? Já era para eles terem trânsito! Ô, b****! Aí, ó! Para aí, gol! Vem, gol! Vamos entrar animados! Aê! Aê! Nobre Zé Vieira! Natal! Feliz Natal! Que presente! Oi, Brasil! Eu amo o Guaraná! A gente pode começar a gravar de novo? Porque eu queria entrar igual a Laura. Eu acho que ia ser mais legal. O que vocês estão fazendo na minha casa? Chupando c*** de curiosos! Não pode falar curioso! Ai, verdade! Nós estamos aqui, invadimos a praia! Não foge da raia! Escuta a tocaia! Exato da praia! 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 Não sei se você está dando de otário, mas todo mundo sabe que dia 24 de dezembro é uma data que se comemora o negócio. Então você não vem da de maluco aqui falando ah, o que vocês estão fazendo na minha casa, que primeiro que isso aqui nem sua casa é. É alugado em Cotia, né? Exato! Ninguém fala, né? Foi o Guaraná que alugou, né? F*** assim o contexto. Apareceu uma jararaca na minha frente na chegada aqui. A tua irmã, velho! Essas piadas me pegam uma dessa. Não é para comer aqui, viu? Eu sei que está tudo muito bonito, mas antes da zero hora, ninguém pega um blisquete desta mesa. Mas nem uma ovinha? Acabasse com medo! Mas nem um brinde de Guaraná! Agora eu quero um brinde! Achei! Vai, vai abrir! Vai, vai abrir! Pode abrir esse aqui? Pode abrir? Agora, para já! Olha só a m***a aqui! Está faltando alguém, gente. Cadê o Papa Nicolau? Vamos chamar o Natal de Nanatal? O Matheus Canella quer falar, pessoal! Ô, Canella, fala aí! Vocês viram que vai ter o filme novo do Homem-Aranha? É? É! Brinde! Ai, como é bom morar no sistema brasileiro de televisão! Cara, eu não quero falar... Olha, eu não quero... Eu quero deixar uma coisa clara aqui. Eu não quero ficar falando gracinha. Você não gosta de graça? Eu quero receber, eu quero receber. Tu quer receber, né? Só me façam sorrir. Sorria, tira a tristeza dessa cara! Só eu sei cantar, deixa para lá. E, pessoal, Coisa Nossa tem lojinha agora, tá? Aqui na descrição, você vê o link aí da lojinha, que lá você tem camisetas, você tem patches, você tem pôsteres, você tem tudo que é tipo de coisa legal, apetrechos aí, para você se vestir, para você usar o Coisa Nossa na sua casa. E também tem a caixa misteriosa. O que tem na caixa misteriosa? É um mistério. É, e todos esses itens que eu falei estão em pré-venda aqui no link que você encontra na descrição. Ou seja, pré-venda você compra, mas ainda não chega. É pré. O pós é depois. Gente, não sei se vocês repararam, mas hoje à noite está maravilhosa. Se isso é bom, eu quero saber o que é ruim. Olha isso aqui, temos galinha frita, merengues, bolos... Bolo não, bolo não, que eu que trouxe o bolo! Eu 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 estou muito alegre, eu estou muito alegre. Na moral, o que é isso aqui? É a tua avó! Ô, Sofia, você não sabe. Diga! Eu estou com vontade de comer farofa, eu vou falar para os meus amigos e fazer farofa. É? É, vai ser muito bom. Mas não me chamam para fazer farofa não, que eu não vou não. Ah, tá bom. Oi, Gui! Eu vou! Não, é, você fica aqui comigo. Eu posso fazer farofa com você, mas você vai ter que tocar a harpa para a gente ir para lá. Transição. Agora você tem que ir também, Vildo. Eu tenho que ir também? Foi atrasado, toca a harpa aí. Você sabia que você botar gelo no bico do peito, ele fica duro assim? Não sabia. Pega um gelo agora e bota no bico do meu peito. Por favor, gente. Vai para lá, Lê. O que é isso, velho? Gente, vamos? Vai demorar! Vai f*** o bolo! Vai f*** o bolo! Acabou no bolo, velho! Essa festa virou melhor! Pelo amor de Deus, vamos para lá? Vamos botar no bolo! Vai lá, hein. Eu amo a união. de todos os participantes do canal Coisa Nossa. Viva a noite! Que amor, que amor! Vamos lá fazer bolo! Fazer bolo! Farofa! 2% de Natal para você. Vamos lá fazer essa farofa do c******! Farofa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos fazer farofa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos fazer farofa! Vem fazer farofa! Vai lá fazer farofa! Vai lá! Vamos fazer farofa! Vamos! Vamos ver se pega o foco! Vamos fazer farofa! Nada! Eu não estou entendendo nada! Irmão! Eu não estou entendendo nada! Você que se for! Não estou entendendo nada! Agora que eles vão fazer farofa, galera, vamos comer peru! Enquanto isso, na sala de Jogê... Vou fazer farofa! Nossa, seguinho! Que coisa maravilhosa! Olha o cheirinho de frigideira que está vindo, ó! Olha o... Como é que você acha? Canela? É, sou eu mesmo! Nós vamos fazer farofa, porque eu já trouxe o bolo, a festa e agora farofa! Você vai fazer uma farofa? Eu vou fazer para vocês! Calma aí, eu vou pedir ajuda para a minha amiga! Que amiga? Jéssica Carolina! Ah, especialista em farofa da NET! É brincadeira, isso aqui é o meu polegar, não é o telefone! O polegar vermelho! Então agora vamos olhar lá para subir os créditos! Eu tenho uma questão! Fala na lá! Em terra de Curupira, farofinha caminha dentro ou não? Ixi, mas pode dar atrito, né? Pessoal, não parece! Orde! Eu vou pedir ajuda para o defante, você pode cortar a linguiça? Com certeza! Você guarda a linguiça? Eu estou começando a transpirar, acho que meu corpo está se preparando para uma fuga! Que faca é essa, brother? É a faca para gente que nem a gente! Não pode ter ponta, não pode ter corte! Essa aí é a faquinha da fuga das galinhas! Será a força, tá ligado? Então é Natal, o pessoal foi ali na cozinha fazer uma farofada aqui, que eles já vão colocar aqui para a mesa, então... Estamos aqui com... Cara, com nós! Gente, a gente olha a meia coisa nossa! Nós somos os babies! Apesar de eu estar há dois anos nessa empresa, eu não conheço ninguém! Mas eu vou contar um segredo sobre todos! Eles são todos bonecos controlados por Roberto Justo! Porra! De onde ela tirou isso? A Laura Serafim, infelizmente, ela acabou de receber um choque térmico. O que que sara isso daqui? Vocês não sabem, é Guaraná. Mas olha só, olha como ela vai beber o Guaraná e vai sara. É assim que sara o piripaque dos chaves. Ai, que sexy! Acordei! Olha a doce néctar! Pô, é Natal, mas que isso? É só um peru que tem que ficar em cima da mesa. Não dá rapaziada aí que vai estar assistindo aí o Coisa Nossa. Meu Deus! Ele falou de pin... Abelha, conta para a gente, você é fã do canal. Pô, sou fã, mano... No Natal do Coisa Nossa, finalmente. Ô, mano, para mim estar aqui no Natal é completamente mágico, tá ligado? Isso é mágica! Isso é mágica! Porque se você for voltar a real, o canal Abelha, pesquisa aí! Posso trazer eles para o Limbo? Pode! Pesquisa aí! Calau, Abelha, Natal, Coisa Nossa. Você vai ver que é mágica! É muito... Eu fui desvendar um mistério que existia dentro do Coisa Nossa. Só que esse mistério, hoje em dia eu revelei e eu descobri a felicidade que é a família Coisa Nossa aqui. Eu descobri também... Eu também descobri que a comida aqui não é artificial, é real, tá ligado? Que os cozinheiros estavam fazendo lá na cozinha. E vou te falar... Não! Tomatão, família! Tomatão de verdade! É cenográfico? Não é... Ah, Natal é magia. Estar com Guaraná é a melhor coisa que eu já poderia ter. Foi como um sonho. Ela tem um contrato de um ano. Eu não vi! Por isso que eu estou aqui a nozinho. Puxa saco do cabelo! Puxa saco! Puxa saco! E você, Laura? Como é que finalmente está no Natal do Coisa Nossa conhecendo a galera? É, pessoal, hoje cedo eu caí com a cabeça. Então eu esqueci tudo que eu vivi nos últimos dois anos. Que foi o Natal que eu estava no ano passado. Mas não tinha ninguém! Tinha! Eu! Mas não tinha a Sofia. Não tinha competição, então. Você já estava no canal ontem? Está na hora de revelar a verdade. Meu Deus, ela não vai revelar a verdade. Eu sou... o senhor Guaraná. Mas não mudou nada! Você já viram a música? Xingou velho, xingou velho, velho não escuta. Xingou velho, xingou velho de filhada. Como lá? Digo é, eu digo pé. Digo, I don't way. Coisa Nossa se inscreve, ok? E você, Sofia? Também era fã do Coisa Nossa, legal você estar aqui. Não conhecia. Coisa Nossa? É o canal aqui. Você não era fã do canal. Você não conhecia o trabalho da gente. Isso aqui é um vídeo do Coisa Nossa, inclusive. É. Essa é a cena, a casa do Doefante. Gente, o Natal não é um Natal sem amigo secreto. Ah, pensei que era só sem pegar o meu. Esse é o ano novo, amor. É verdade. Por favor. Gente, eu acho que a gente devia fazer um amigo secreto. E é isso que eu vou organizar agora. Então vai lá organizar, vai? Eu queria que se pudesse fazer um frame congelado também. Vamos lá? Vamos! Igual do Malhação, né? Eu não concordo com isso, tá? Ele é muito falso, sim, ele é muito falso. Eu também não estou de acordo, ele vai ali e já começa a falar mal. Ele fala mal da gente. Você quer dizer que ele falou que eu tenho problemas com a minha família? É mesmo? Falou. Que tipo de problema? Isso não é nenhum tipo de coisa que eu preciso falar. Dois mais dois, Basker. Xingo velho, xingo velho de filha da... Gente! Opa, olha o brabo aí. Cadê a farofa? Está fazendo lá na cozinha. É uma farofada de filha, xingo. É o quê? Fa-ro-fa-da. Que é essa, cara? Caramba, hein? Gente, eu tive uma ideia muito boa para o especial desse ano. Qual a ideia? Muito grande. A gente vai colocar... Estou brincando. Como vai ter um amigo secreto? Poxa, é isso? Pô, brabão, mano. Ô, louco, velho. Acho que era uma coisa mais nova. E o espírito de natal? Com essa quantidade de linguiça que você colocou aí na panela, dá para eu vir te comer? Não é assim que você fala, né? Ele ia para 20. É, para 20. Não, eu estou fazendo uma pergunta. Ah, não tinha trocadilho? Não, você leva tudo para esse lado de palhaçadinho, enquanto eu estou trabalhando com a verdade. É, então, fiquei sem graça. Não era hora de perguntar esse tipo de coisa, né? Espera aí, agora é minha vez, que agora eu vou dar o toque final, tá? Vai lá, vê aí. O homem, quando o assunto é cozinha... Não, ele entende. Esse aí entende. Ó, assim, tá pronto, vamos lá ver. Eu terminei aqui. Não fez nada, não fez nada mais. Mas você não colocou farinha. Tem que botar a farinha. Para dar o toque. Agora vamos servir. Calma aí, falta o Guaraná. Ah, mas você não me deixa esquecer um negócio desse. Bem quentinho? Aí, agora sim. Vamos lá, vamos, pessoal. Natal, Natal das Crianças... Ai, cadê a farofa? Eu cheguei com as minhas mãos abanando... Aqui é barata! Aqui é barata! Tem linguiça lá, tá barata? Tá aqui, barata! Toma aqui! Toma aqui! O mais importante chegou... Ô, meu lugar não é... Mudou os lugares? Ô, o geladinho... Ô, Sofia, é sua mãe chamar sua mãe? Minha mãe chamou minha mãe? É que você é Sofia. Aí, a sua mãe é sua mãe, seu pai é seu pai. E aí, sua avó é sua avó. E o tio dela, que é o mais calmo, é o sutil, né? Não, jamais! Ah, é verdade! É, não, tá uma zona. Tá conversa paralela pra lá, conversa paralela pra cá. Nós montaram núcleozinhos aqui, né? A gente saiu ali pra fazer uma farofa e parece que o negócio se dividiu aqui. Vai ter o quê? Farofa? É. Eu não tava sabendo disso. Levanta a farofa pro teu pai. Filho da p... Eu não tô entendendo nada! Finge que você é o Rafiki levantando assim o prato final. Levanta, levanta. Dudu Rei Leão, que levanta assim. Vamos lá, com a expectativa, galera. Ah, não faz isso. Não, nem f*** não! Por favor! Isso aqui é uma ropa, velho! Isso é entretenimento, Roberto! Não que vai pegar de mal isso aí, Diogo! É brincadeira! Na moral, você perdeu a mão, né? Você perdeu a mão! Eu vou dar uma palavra pro teu pai! Pra ele cuspir! Não pode que a filha dele estaria segurando! Eu morro nesse canal, cara! Ele é o filho da p... Galera, vamos fazer, amigo sacramento! Gente, qual que é o filme de Natal que vocês mais gostam? Cala a boca, meu Deus! Resident Evil! Vamos fazer um ensaio aqui, meu amor de Deus! Cadê a caneta do Maliropony? O velho da Temer Natal que tem de coração! Maliropony! Vai, vai, vai! Toma, vai no chat! Toma! Toma, vai, vai! Vai, escreve o nome de todo mundo e põe o papel aqui! Quem aqui gosta do... Isso aí, grito! Não! Eu gosto do Robertinho! Não, calma aí, vamos voltar pro foco! Gente, eu sei imitar o Grinch, ó! Natal! Toma, vai no c... Galera, galera, galera! Deixa eu escrever o nome de todo mundo, eu sou o rei da selva! Me perseguiu! Você é um leão? Eu sou um leão! Dá uma rugida aí, então! Pera aí, eu escrevi Laura, Sofia... Não me enxerga o meu nome! Não, moleque, tu imita o malzão! Deixa eu imitar um leão! Tá começando mais um Coisa de Nerd! Levante, Lucas e Abelha, tá? Nossa f... Que que eu peguei! Agora! Se eu ouvir, já era! Eu sabia que ele... Ele me arranca as risadas mais sinceras! Esse cara é filho da f... Ô, Roberto, olha só, eu sou o Mr. Bean! Não, calma aí, gente! Não, calma aí, gente! Vamos fazer esse sorteio! Galera! Vamos falar coisas que o Roberto vai poder aproveitar na edição? Obrigado! O cara tá falando... Gente, vamos seguir! Gente, o Natal é tão alegria, momento de paz e harmonia! Vamos sortear agora um papelzinho com muito feliz, porque nós não falamos bobagem, isso é uma coisa séria! Carinho! Vamos, só uma coisa que pode usar a edição! Isso que eu enroto! Óbvio que não vai entrar! Isso não vai entrar, isso não vai entrar! Isso não tem nem... Gente, finalmente, vamos tirar aqui os papéis do amigo oculto! É pra eles distribuírem! Toma, esse é o seu! Obrigado! Esse é o seu! Se alguém tirar o próprio nome, vai pra p... que é o pariu! Ei! Feliz aniversário! Ô, Laura, e os namoradinhos, e os namoradinhos? Conta uma piada de tia pra gente! Cadê o pavê? Ô, Defantinho e os namoradinhos! Eu tô apaixonado! Tá, tá apaixonado? Ih! Conta! 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 Agora você vai ter que falar sim, meu! Hoje você vai falar! Fala, meu! Fala aí pra nós! Fala! Pode falar! Fala no final pra segurar a audiência! É! No final eu falo! Fica aqui com a gente! E o bingo, hein? Essa é a fala do Canela! Cadê? Você vai sugerir agora um negócio pra gente, né? Cartela cheia! Nossa, gente! Eu me lembrei do bingo! Por isso que eu tossi aqui! Cartela cheia é de bingo! O que vocês acham da gente fazer um bingão fervoroso, hein? O bingão fervoroso, tá bom? Sim! Why not? Why not is here, Poisson! Porque Natal tem tudo a ver com jogatinho, né? Vamos começar, então, essa... Não pode falar... Estava... Tá bipado! Eles não sabem o que eu falei agora! Luca, pega lá o bingo pra nós! Eu vou buscar lá aquela maçãzinha pra gente! Então fechou! Eu sou o homem pra isso! O globo do bingo parece um... Quem é que disse que um moreno de 80, saradão, não pode jogar um delicioso bingo? É hora de quebrar paradigmas! Vem com a gente! Gente, cheguei! Aê! É o bingo! É bingo! É bingo! É bingo, é bingo, é bingo! O que o papilhoscopista foi fazer na Feira Livre? Não sei. Comer c****** culioso! O que é isso, meu? Nós podíamos brincar de bingo! Eu também... Olha aqui, que coincidência! Olha que boa ideia! Inclusive! Mas não era pra fazer a carta do Papai Noel? Poxa, eu ia escrever aqui que eu queria um jokuki do BTS! Ai! Falando sério agora, falando sério, que não tem aqui ninguém de brincadeira, qual que é o prêmio aí desse bingo? O que tem aqui vai mudar a vida de vocês! Mentir? Vai ter um prêmio? Sim! Não só um, três! Olha aqui... Um maravilhoso conjunto de tapoeira! Olha aqui não, eu quero! Eu quero! Eu quero! Tapoeira não, porque aqui a gente não faz propaganda de graça. É pote! Ah! Vamos rebobinar então! Eita! Gente! O prêmio do negócio vai ser três potes! Um! 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 Ô, Robertinho, tu não quer... Isso aqui é gameplay pra você! Isso aqui é jogo, mano! Vem jogar, mano! Tá todo mundo com o papelzinho já! Deu aqui! Deu aqui, deu aqui! Ganhei! É cartão... Mas nós nem começamos ainda! Não, não, não! Pera aí, pera aí, pera aí! Tá todo mundo! Tem! Agora, eu me perdi! E o número é... Tô brincando, é 25! Esse cara não pode entrar nessa casa hoje, que é aniversário do cara que teve uma briga feia com esse! Vai dar um atrito, que só por meu. Esse aí, se chegar aqui vai ficar um clima terrível! Imagina, tu tá fazendo seu aniversário, chega... A mesma coisa. Aí o pô-prima é da hora. Esses dois não se bica. 67. Já marquei. Falei do capeta na mesa e pegou a luz lá. Aí, galera, número 2. Truco! O quê? Canta a primeira pedra de novo, eu perdi. Eu perdi a primeira era qual. Eu não perdi, não vai. As coisas... Eu faço um pesado. Você fazia, fazia. Você fazia, você fazia. Não, você fazia, eu vou fazer. É isso aí. É isso que ela está falando. Galera, eu acho que está indo aqui. Eu ganhei. O Igor ganhou, velho. Ganhou. Calma aí, pessoal. Calma aí, pessoal. Só um segundo. Que p*** é essa aqui? Você está desenhando os números que você não tem nos quadrados vazios? O quê? O quê? Eu não acredito que todo mundo fez a mesma piada. Descreveu o número que está faltando na cartela. Eu fiz isso também, mas eu pensei que era ditado, não é ditado? Eu estava querendo roubar, meu. Para, cara, para. Vamos levar essa era a parada. Pô, mas não é assim, não? A parada que tem que jogar? Pô, senão fica fácil, né? Mas aí ela está falando o número não tem aqui. O que eu faço? Nada? Ignora. Ignora. Ah, é assim? É assim? Não, para não dar bochiche, eu vou soltar mais uma pedra, porque todo mundo deu cartela cheia agora. Quem ganhar, ganhou, hein? Eu vou pegar a final. Eu nem sabia que a Larissa e a Manoela não... Eu conheço ela, sei que ela nunca varia na Gorda Queira. E a Manoela só fala a regra de novo. Por favor. Como é que vai? Prazer. Que pariu depois dessa? Gira aí, a pá. Vai, tô na boa, tô na boa, tô na boa. Número que sai, ganhou. Vai logo! Vai! Vai logo! Que jovem, que jovem. Esse é maluco lá. Gente, ele roubou o negócio. Pô, ele roubou o meu pote. Não! Desgraçado, volta aqui! Pô, sempre é assim. O Defante não me pega! Pô, sem briga, galera. É Natal, rapaziada. Vamos pro amigo secreto, vai. Chega, 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 vai. Desculpa, pessoal, inscritos. Mas se inscreve no canal, porque tá vindo o amigo secreto. 5, 4, 3, 2, 1... O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Eu tenho seia ainda no funel, eu ainda não vou fazer isso. F*** dele, ó. Vamos pro amigo secreto. Gente, sabe o que a gente faz agora pra consertar tudo isso? Se inscreva no canal! Eu sou legal, então eu vou dividir o prêmio do bico com todo mundo. Aê! Essa tampa é sua. Obrigada. Pode pegar pra você. Ó, isso aqui vocês brigam por ela. E essa foi a primeira parte do nosso Natal. Fique aí que no próximo você vai ver a continuação dessa zorra. Aê! 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 Essa é bem triste. Vai liga o novo, velho. Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve no canal! Se inscreve aí na moral? Sério? Que rúse! Hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Aê! Uma salva de palmas aí, pessoal. Ah, eu gostei até. Rolou uma mensagem. Este foi o melhor presente que ganhei em toda a minha vida. Ele não merece. Esse moleque é um filho da p***. O que é isso, velho? O que é isso? Ele merece. Fico. 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 Fico.